Salve, salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno Eu sou o Boto E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lendeliche Bom, galera, tava com saudade de mim, né? Você quase me deu um ano Tava com saudade Para, mas voltamos aí, vamos pegar geral agora É, e galera, primeira lenda do ano, certo? Primeira lenda do ano, a gente vai começar... Tá, mãe da vida Vai começar mais light, mais de boa O Boto resolveu trazer eu numa lenda aqui Que ele já veio, porém, dessa vez a gente vai fazer várias investigações diferentes Na verdade, a vez que eu vim Eu vim sozinho Os meninos estavam viajando, a trabalho E eu descobri essa lenda Pesquisando e tal Eu não lembro muito direito da lenda, até lá embaixo Eu vou tentar relembrar para explicar um pouquinho para vocês Mas é uma lenda que a gente vai caminhar um pouco no mato É a exploração E a casa vai estar lá embaixo, mano, a casa é sinistra Eu nunca vim, o Boto falou que é da hora Eu quero ver um negócio, que boco de cobra é aqui? Isso, aqui Tem alguns lugares ali, alguns potes Com o cara que morava ali Tinha mesmo? Tinha Ele guardava cobra em conserva, mano Não foi mó, aquela coisa assim Então, enfim, galera Primeira lenda do ano, a Dani não pôde Porque a gente, galera, é três da tarde A gente está no meio do dia A Dani está lá gravando Olha o jeito que eu estou Eu estava gravando com o Renato, mano A gente estava gravando Não, eu estava gravando, mano Olha a roupa que eu estou Não estou nem com a roupa do caixador, nem você Na verdade, a minha está no carro Então pega lá Não, eu não vou pegar agora Vamos lá, vamos lá Então, galera, partiu então Porque é a primeira lenda do ano E quem sabe essa lenda Dá para a gente voltar à noite Isso aqui é mais brava Bora então? Brabíssimo isso aqui Bora lá Galera, ó Mano, eu vim despreparado total, velho Eu vim de chinelo e meia, mano Tipo assim, tem que passar Para o meio do mato aqui A gente está com o Lombardo também Amigo do Boto, veio lá de BC Bom, galera, a gente já está na trilha há muito tempo, mano Muito tempo mesmo Caramba, você falou que era mais perto, velho Ah, mas você não é fit, está reclamando de caminhar É louco, mano, já faz uns 10 minutos É, pelo menos está limpo, ó Mas faz uns 10 minutos que você também está andando já, galera Juro Tá cansado? Mano, um pouco A casa está ali já, ó Tá lá Você vai na frente, você é maior? Eu sou maior? Mais forte Assumiu Bora Galera, a gente está chegando na casa, mano E olha o tamanho dessa casa Puto do céu Mano Essa cadeira aqui fora Que estranho, velho Mas tem que eu não venho aqui Eu não sei se tem gente Mano, galera Olha o tamanho dessa casa, mano Parece aquelas casas de canibal Parece Aqueles caras que moravam, tipo, que... Tem trilha? Você nunca foi pra baixo? Sério? Vamos tentar explorar pra lá depois Vamos lá Galera, olha essa casa, mano Toda de madeira Gigantesca Boa do céu Essa casa é brava, hein? Galera Pra começar o ano em grande estilo, mano Com certeza Parece aquelas casas de canibal no mato Canibal, isso Naquela merda, aquelas arias, viado Que sursa Que sursa Isso é antiga, né? Vamos primeiro dar uma volta, então, galera Pela casa E... Aí quase 20 Ah, já dá pra entrar já Vamos entrar na casa? É lá por lá Por lá, por baixo? Então, mano, galera Mano Essa casa é muito grande E muito antiga Deve estar aqui Há uns 100 anos Que bom, viado Mano Deve ser de canibal Quem tem varal de arame farpado? Hã? Tá amarrado, viado Quem tem varal de arame farpado? Me fala Mas ela tem a ver Eu vou colocar o outro Sério, mano? Nóis desarmado? Hã? Nóis desarmado? Não diante a nada Tá com o Airsoft Também E a sua, velho Vamos Também dá nada aí Mano A casa é baixinha Baixinha Tá bom Essas paradas aqui, gente Parece que é pra amarrar alguém, tá ligado? Não, deixa não sei não, mano Um forno ali, ó Fogar uma lenha Então, Clio, estranha essa casa, né? Não sei se não Galera Muito estranha essa casa, cara E você notou uma abertura? O que? Pisei em coco de alguma coisa aqui Você notou? O que? Tipo, ela é meia sombria dentro de uma abertura Muito, mano Muito sombria, cara Oba Cara, sabe o que eu acho que pode ser aquilo? Ácido Solvente? Solvente Ácido Ou forte, mano? Cheiro forte? Pode ser ácido, mano Que ácido Você sabe a história da sua casa, Buto? Mano, eu soube que o cara que O cara que tava aqui Acabou furo Acho assim Formal Acho que é formal o nome, eu vou falar É? Cheiro forte O cara que morava aqui Era um cara sozinho E ele começou a ficar louco Por devido ficar sozinho aqui Acabou ficar louco Ele atacava as pessoas na rua Atacava, mexia com os cachorros Ou batia nos outros na rua Ficava mexendo Tentando trazer pra cá O que que acontece? Acabou morrendo ele dentro dessa casa E morreu aqui? Era ele e o irmão dele que existia só O irmão dele largou a família E veio morar aqui no lugar da casa Acabou ficando louco também Só que o irmão dele sumiu Ninguém sabe mais nada do irmão dele Não sabe se morreu, se tá vivo, se se perdeu Chega a arrepiar, viado Mano, olha que engraçado A casa tá toda destruída Mas tem um espelho inteiro Tá ligado? Eu tenho medo de espelho Filma aí, filma aí As cobras Mas será que tem cobras? Abre, para aí, vê Não tem, não Não, abre Não é o brabão? Não, sem dúvida não Eu sou brabo Olha lá Olha isso, tá vazando Não tá vazando, tipo Foi isso Escuta o marromado Tudo escutei Olha essa prateleira aqui Que cabulosa É, mano Olha lá Gancho aqui, ó Corda Galera, esse vídeo aqui Eu acho que Essa é uma lenda Que a gente tem que voltar com o Renato Muito, mano Fica bom Cara, que massa Gostei, Boto Parabéns Parabéns Ó, eu vou fazer umas imagens com o celular Pra gente levar pra casa Pra mim mostrar pro Renato Essa casa, tá bom? Pode, te gostei Nesse batom aqui, ó Eu não sei pra mim que é Se era pra escorar a casa Alguma coisa Mas ela não tava assim Desse jeito que eu Quando você veio É, não tá Lombardi Tá suave, hein? Ó É, ele falou que tem alguma coisa passando sobre a casa Eu vou sair pro fundo Eu vou sair pro fundo Eu tô escutando uma luz grito Vamos ver Vamos ver Vem, vem Bom, galera Saímos aqui pra fora da casa E agora, Boto, vamos dar uma observada ao redor Mano, essa casa é muito louca E ó, Boto Acho que você não chegou a vir pra cá, cara Mas ó, que estranho Tem umas pedras Aqui, tá ligado? E a trilha continua, mano Ó Aqui é como se fosse o portão da casa dele, Boto, ó É Ó, tá vendo? Mas ali parece que tem mais alguma coisa, tá ligado? Cara Ó, galera A casa é bem aqui, ó Tá vendo? E aqui tem mais trilha, entendeu? Então, mano É muito Muito Mano Tá fazendo muito grito aqui, velho Ó A trilha some lá pra baixo, Boto A trilha some lá pra baixo Galera, então é o seguinte, mano Cara Se vocês gostar muito desse vídeo A gente volta aqui amanhã E a gente desce essa trilha Demorou? Aí a gente vem com o J Vem com alguém Com o policial armado mesmo Tá escutando? Os barulhos de chão Sinistro, né? Muito, mano Muito sinistro Enfim, galera Vambora, Boto Bora Essa lenda, então Galera Aprovadíssima essa lenda Boto, achou uma lenda muito da hora Tá ligado? Primeira lenda aqui no canal Primeira lenda do ano, tá bom? E com certeza Pode ser uma lenda aí De um Uma lenda muito forte Pro canal do Renato Pro canal do Eliste E se vocês quiserem Deixar muito like A gente volta amanhã aqui E pega essa trilha aqui Desce Pra ver o que tem A gente chama o J Vem com a Dani também Se a Dani puder Tá ligado? Se a Dani conseguir vir E também a gente explora mais Nessa casa Eu queria mesmo aquelas garrafas Vamos abrir Vamos abrir Vamos abrir na próxima Tem que vir com uma luva Vim mais preparado Porque Galera, tem muitas trilhas Tá ligado? Quem sabe também Trazer um drone Ergueu o drone aqui Boto Nessa parte aqui Pra ver se tem alguma casa lá pra baixo Então Vamos pegar Explorar bastante Essa parte aqui E esse ano O canal dos crescedores Do Enderite Vai estar insano Cheio de renda legal pra vocês Então é isso Mano Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Bom Já bateu um milhão Viva nóis Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E fui